Olá, eu sou a Morgana Atualdo Guzela, sou administradora, turismóloga, especialista em educação no ensino superior aqui pela PUC Paraná e também mestre em administração. Também sou startupper, além de uma carreira profissional nacional e internacional, recentemente eu empreendi no meu negócio e é por isso também que estou aqui para falar para vocês que o curso de Negócios Digitais, Inovação e Empreendedorismo, ele trabalha exatamente isso que a gente vê no mercado. Como startupper, eu posso chancelar isso para você e dizer que realmente a gente está numa nova era. Toda administração, tudo aquilo que eu havia estudado, que eu havia aprendido e já tinha trabalhado dentro do mercado, em várias corporações, eu pude perceber uma mudança que precisa de uma revisão, tanto de nós profissionais quanto das empresas. Com certeza, se você olhar as nossas disciplinas e cada um dos conteúdos que vamos trabalhar dentro delas, você vai gostar de ver tudo aquilo que teremos para contribuir com a sua formação e muito mais, para mudar o seu mindset, para esse mindset inovador e de empreendedorismo que os negócios precisam de hoje por diante. Venha conosco, venha estudar na PUC. Vai valer a pena e você vai mudar a sua carreira. Legenda Adriana Zanotto